Música Você troca? Você troca um gato com tente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim disfarçado por um patinha alucinado? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Você troca um varal de feiticeira por um final de brincadeira? Mercado de trocas Troca-se uma peruca cremosa por uma janela teimosa Troca-se um avião medroso por um garfo nervoso Troca-se uma camisa emburrada por uma bermuda quebrada Troca-se uma gravata falante por uma cadeira dançante? Troca-se um suco de sapato por um chá de carrapato? E essa história foi escrita por Eva Furnari Tchau! 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 Tchau!